Seja muito bem-vindo, aqui eu estou falando direto do primeiro Green Light Experience da Faculdade de São Fidelis. Isso nada mais é que uma aula de metodologias ativas. O que eu fiz? Eu preparei um local totalmente direcionado à promoção, mas o preço está incluso, o produto é bem simples, é apenas uma salada, só que os alunos, que é o resultado final disso, eles não sabem. Eu quero que eles interpretem tudo isso no final e vejam o que eles sentiram. Nesse momento vocês não estão sentindo o cheiro, mas a sala está com um cheiro de incenso, um aroma bem gostoso, nós estamos com música ambiente, aqui está como se fosse um clube, temos lounge, o produto principal é uma folha de salada num prato servido. O foco não é o produto, é a experiência que o cliente vai ter antes do produto. É isso, a aula é sobre isso, e depois nós vamos discutir mais sobre essa situação. Obrigado por assistirem a esse vídeo. Aqui fala o professor Fernando Novaes, diretamente da Faculdade de São Fidelis.